Esse quadro é de reglo, esse elemento de arpe, MFS Filho de nigga, juiz, não pega mic, fãs, tá pido bis Capim por acaso, se tá na rap a causa dano Na estrada de sucesso, na brilha, soma um astro Não tá trincando a quarto, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Não tá trincando a quarto, na cunha, em rimas Canucas, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Não tá trincando a quarto, na cunha, em rimas Tudo que cede, é onde se fala, obrigado, meu Deus, babia E dá um pau, e dá um flow, e dá um quãs, e dá um bros Orgulho de joia divina, por sempre, está de cabeça erguida Puto, black, lisona, norte, cabeça, sagrado de Guiné-Bee Mas quinto é que fuga o niga a sebi Já a bless, a rio o sieste, na viva e se bunde a namure Enquanto o tabi, buncana, curi A história que me fazia na minha era, onde ele é lembrado Sou uma lenda que eu pude, que reconheci a minha esforço Mas ele se vê que é que me fazia com a puta Tá trincando a quarto, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Eu acho que o destino é pancedo, estrela, banha o nome, tá só na vó, mês de fórebro Eu tô trincando a quarto, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Eu acho que o destino é pancedo, estrela, banha o nome, tá só na vó, mês de fórebro Tempo, bispo, banha, disco, dai, sem despedir Continua ali na strip, com o rim, bros e inimigo Pode mesmo com traição, ficar fraco pra cair na chão Mais inveja, mais força, coragem, motivação Por mais que o tenta encarar, cai, está sempre na evolução É sequer que o Deus destina, que foi na brilha se empanta Camente que minha potência, na qualquer sítio há minha influência Cabeça sagrada, cheia de inteligência Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Rapazes, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Canucas, pensa esse job, já os caminhada foi Longo caminho, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Dali pra perder, vim pra vencer, anos passa, puto muda Once tem, mas procuram com esse baby, one star BG Paparambu, capo de, poder de si as madem e miss Fake MCs, boa paga, resta, votante é igual, é job Pleço, a mim puto que queria isolado na esquina Mas sou orgulho da minha família Que pointa pega, testa, um caba te abraço no mundo depresso Inglês, dinheiro, minha ambição em progresso, sucesso Obrigado, congo, bongo, pa tudo apoio que tem dado Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Canuca, cacou sem a história e se o cartão é mesmo Vindo um guerreiro, muito lógico, nem é nem me capo de paga, ganha bilho Muita tranca na quarta, na cunha, em rimas Simões incinco, awos, missi sa louco Alba, stroma raciuz de buzona, febi no curti no broca Simões incinco, awos, missi sa louco Jackie, stroma raciuz de buzona, febi no curti no broca